Boa noite pra você ligado na EA Sports, daqui a pouco bola rolando. Meu nome é Gustavo Villani e eu tô aqui com o Caio Ribeiro pra comentar cada lance pra vocês. E hoje o confronto é cercado de expectativa. Caio, a expectativa é que tenhamos um bom jogo. Vamos ter que esperar pra ver qual a postura dos times em campo, mas eu acho que o jogo vai ser legal. Na tela pra você, escalado, time da casa. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio. É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade pro ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. Do outro lado, jogando fora de casa, parada dura, time escalado. Temos outro 4-3-3, Caio. A preocupação com os pontas deve prender bastante as linhas de 4 defensivas do adversário. Se um lateral avançar sem cobertura, vai deixar um buraco lá atrás que pode custar caro. A pita-arbitragem começa o jogo. Segue conduzindo no ataque. A posse de bola muda de lado. Tem opção de passe. Quero ver, é pra fazer. Desarmou, atenção. Tá em jogo ainda. Pra fazer, pra desempatar. Vai bem, faz a defesa. Bateu, bola viaja pra área. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. Cruza lá no biolo. Olha só. Então tá. É isso. Chance desperdiçada. A defesa recupera a posse de bola. Marcando na tal linha baixa. Marcando atrás, esperando pelo adversário pra tentar o contra-ataque. Olha só, pra fazer. O goleiro defende. Olha a sobra. Gol! Gol! Do ataque contra a defesa, Caio. Eles chamaram, 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 chamaram o ataque até que tomaram um gol. Exatamente, Vilani. Abriram mão completamente de jogar pra se defender. Uma hora e a da zebra. Sobrou categoria pra ele. Deu uma chicotada na cara da bola de cima pra baixo. Golaço de vôleio, Caio. Tempo de bola perfeito. Vilani, difícil de pegar uma bola assim, viu? Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Quarta zaga e escanteio. Escanteio é curto. E toma uma bola na defesa. Numa boa. A bola gira pelo gramado de pé em pé. Eles tocam com paciência. Mas a sequência não acontece. Eles acabam perdendo a bola. Mesmo jogando em casa. Pode partir. Tá com espaço. Ih, de boleio. Meu Deus! Golaço! Gol! Espetacular! Que chicotada na bola! Olha só o replay. Lindo enfiada de bola no limite. Quase deixando ele impedido. E que falha de posicionamento da defesa, Vilani. O goleiro não tinha o que fazer contra dois. Para recomeçar o jogo. Dois a zero no placar. Corta a zaga. Chega bem no lance. Estamos quase no intervalo. Grande vitória parcial em casa para a festa da galera, Caio. O setor ofensivo está fazendo uma partida. Pegou e vai na trave. Passe errado. É arremesso. Nossa! Olha o que ele fez! Enganou todo mundo. Até a si próprio. Tiro de meta. Tiro de meta. Arbitragem indica mais um minuto de bola. Por um gol! Tá aí o apito final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. Caio. O jogo dele não está fluindo. Não está acontecendo nada certo para ele. Olha aí o mapa para ver como ele tocou pouco na bola, Vilani. Não está sendo acionado. Se a bola não chega nele, ele tem que recuar um pouco. Tem que se encontrar em campo. E ela autoriza. Bola rolando. Segundo tempo. Olha só. Bola pelo alto. Boa defesa do goleiro. Teve que saltar. Atenção, cobrou. Joga na área. Gol! Um, dois, três de vantagem. Olha aí o replay. Estantei o cobrado para a área. E a cabeçada foi perfeita. Não deu chances para o goleiro. Vai pintando o goleiro. Boa da 3 a 0. 2 a 0. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. O relógio marca. São 15 minutos já passados da segunda etapa. Olha só a rapaziada descendo com ele. Vai daí. A galera quer o chute. Vai bem. Faz a defesa. Atenção. Tem alteração. Cobrou. Manda na área. Tenta afastar o cruzamento. A bola ainda está viva. Salva a defesa. E essa é para comemorar como o gol. O vilane salvou o time. Ele viu. Ele deu. É pênalti. Parou. Parou. Atenção. Substituição. Perdeu. Tem a batida do escanteio na área. O relógio marca. 25 minutos da segunda etapa. Ganha campo. Tem gente para o passe. rouba a bola na boa na moral. Na defesa. Vai descendo. Vem o contra-ataque. Intervenção para salvar. Na área de defesa. Ele desce para o ataque na moral. Cruzamento bloqueado pela zaga. O jogo está parado. Subiu a placa. A placa. Cobra. Atenção. Na área. Cortou o cruzamento. Só parcialmente. Segue o lance. Falta. Então é pênalti. A juíza confirma dentro da área. A juíza confirma dentro da área. Pega o goleiro. Olha o rebote. Pressão. Recupera a bola no ataque. Falta bem marcada. Jogada dura. Pode vir o cartão. Subiu a placa. Vai entrar sangue novo no time. Bem, bem. Toma a bola. Bola metida. Olha só. Nas costas da zaga. Atenção. Bateu. Defesa tranquila. Arbitragem pede mais três minutos. Vai ser arremesso. O jogo está parado. Vai subir a placa. Temos substituição. Um passo errado. Lateral marcado. Vai ser arremesso. O jogo. Derrota fora de casa. O futebol de hoje não perdoa tantas falhas no setor defensivo. O resultado foi essa derrota dura. Caio, Caio. Manda ele para o fantástico Caio. Foi bem hoje. Vilani procurou o jogo e ajudou na vitória do time com o gol. Só faltou aproveitar as outras oportunidades que teve. Mas está de bom tamanho. Mas está de bom tamanho.